Bom, oi pessoal. Primeiro, obrigado muito mesmo por vocês terem vindo aqui. Fico feliz de verdade. Agradecer ao Alberto pelo espaço aqui no Estúdio Bala, ao pessoal do Estúdio RGB, o Gabriel e o Ricardo, que estão ali atrás, e que fizeram esses prints, que estão aqui com os sorteados hoje. Hoje eu estou aqui para falar sobre fotografia e eu queria me apresentar primeiro, não sei se todo mundo aí conhece. Eu sou mineiro de Montes Claros, fico lá no norte de Minas, perto da Bahia. Por isso que o meu sotaque é uma mistura de Minas e Bahia, eu acho. Tem um cantado específico. Alguns anos atrás, um amigo me falou assim, ah, eu fui no workshop de um cara que eu adorava, ou palestra, ou bate-papo, ou o que for, e o cara começou a passar foto e falava, ah, essa aqui é uma foto de uma pessoa na pedra. Essa aqui é uma foto de uma pessoa que eu fiz em São Paulo. Essa aqui é uma foto na Bahia. E eu guardei isso na cabeça e toda vez que eu vou conversar com pessoas sobre fotografia, eu tento sempre não ser essa pessoa, que não fala nada, fica só falando sobre si mesmo. Então, eu acho que todo mundo que está aqui tem algum contato com fotografia de algum jeito, né? E o que eu estou tentando fazer aqui, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é tentar pegar alguma coisa que eu demorei muito para aprender e mostrar para vocês. Talvez uma coisa pequenininha, mas uma coisa. Eu sou cheio de opiniões fortes sobre fotografia. Mas hoje eu vou falar sobre técnica de fotografia e objetivos e planejamento da imagem fotográfica. Tá bom? Eu sou formado em publicidade. Não sei se tem alguém aqui que tem área de publicidade, mas acho que é muito comum. São a galera aí, né? Sempre tem um monte de publicitário que odeia publicidade. E eu sou um deles, não trabalhei, abandonei publicidade. E o que eu tenho para falar para vocês é que eu vou começar falando que eu faço retrato há 10 anos. Eu comecei a fotografar há 10 anos por causa de uma ex-namorada, porque ela adorava ser fotografada. E a gente saia sempre para fotografar nos finais de semana com a câmera compacta, com o celular, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade, você ligue com o vídeo e, enfim, comecei a filmar com DSLRs. De repente eu estava fotografando ela com as DSLRs. E aí de repente eu me vi fotógrafo. Então, desde 10 anos atrás, eu conto como a época que comecei a fotografar retratos. E eu estou fazendo isso até hoje, tem bastante tempo. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza, então tudo que me move a fazer as coisas no mundo é aprender como as coisas funcionam. Eu acho que vou sentar aqui, mas se vocês não estiverem me vendo, vocês podem falar que eu levanto, tá bom? Mas eu acho que dá para ouvir, dá para ver de trás quem está aí, por cima do ombro, do pessoal? Tem mais cadeira aí, Beto? Tranquilo. Não, tranquilo. Se não importar de sentar no chão, tranquilo. Quem chega atrasado... Não, tranquilo, o que é isso? Então, eu sou uma pessoa curiosa e a fotografia está na minha vida justamente porque eu percebi que é uma área que eu posso ser curioso. Ela justifica a minha curiosidade. Talvez eu fosse um bom cientista também, talvez eu fosse uma boa pessoa que investiga coisas, um bom investigador, talvez, de polícia. Mas eu sou uma pessoa curiosa. E isso me leva a querer conhecer as coisas, principalmente pessoas. Eu gosto muito de pessoas. Então, outra coisa que eu estou descobrindo na minha vida, eu estou fazendo essa pequena apresentação para a gente chegar no ponto que eu quero, tá bom? Que é o que eu quero passar para vocês. Antes de ser fotógrafo, e eu descobri isso tem pouco tempo, eu sou professor. Além de ser curioso, eu gosto muito de mostrar para as pessoas as coisas que eu aprendi ou as coisas que eu descobri. Então, já tem alguns anos que eu me considero, primeiramente, acima de tudo, um professor e, em segundo lugar, um fotógrafo. A fotografia está porque é uma das áreas que eu gosto de investigar, de estudar e tudo mais. Mas, em primeiro lugar, eu sou um professor. Eu seria, inclusive, um excelente guia turístico. Porque um guia turístico é basicamente uma pessoa que investiga os lugares, descobre as coisas e depois mostra para as pessoas. Seria um feliz e satisfeito guia turístico. Mas, por acaso, eu sou fotógrafo. Então, hoje eu estou aqui para falar de técnica. Porque toda vez que a gente fala que... Toda vez que eu falo que eu sou professor de fotografia, as pessoas sempre ligam à técnica. E quando eu falo técnica, no sentido de fazer conta de matemática, como fazer as coisas e tudo mais. E ontem eu estava até num papo muito interessante com alguns amigos. E aí, uma das pessoas que estavam comigo falou que... Eu não posso falar com a minha amiga, porque a gente se conheceu ontem. Mas, nesse grupo, uma das meninas falava que ela fotografia muito, há muito tempo, mas que ela não era pessoa técnica. Ela não se considerava pessoa técnica. Ela achava que ela era pessoa guiada pela emoção e tudo. E que eu concordo em partes. Todos nós somos guiados pela emoção. A gente faz as coisas tentando racionalizar elas. Mas a gente também cria técnicas para isso. A gente pensa em emoção também. Então, agora sim, eu vou começar a abordar o nosso tema. Quando eu comecei a fotografar, eu achava que eu tinha que saber tudo sobre fotografia. Eu tinha que saber tudo sobre abertura de lente, sobre todos os papéis fotográficos. Acho que a maioria que está aqui, porque me conhece da fotografia na lógica. Acho que todo mundo, 100%. Tá bom. Então, eu achava que eu tinha que saber tudo de câmera, tudo de equipamentos, tudo de como as coisas funcionam. E tudo de como os equipamentos funcionam. E eu acho que vocês sabem, mais ou menos, onde eu quero chegar. E, durante muito tempo, eu fiquei preso nisso. Eu queria muito saber tudo. E a novidade é que eu ainda quero saber tudo. Eu quero muito conhecer tudo, de todas as coisas que tem para se conhecer dentro de fotografia. Mas o que eu descobri é que o fato de eu ser uma pessoa que gosta disso, ser um nerd, entre aspas, ou ser uma pessoa que gosta, que é muito curiosa, que gosta de entender as coisas a fundo, entender por que as coisas funcionam, não me torna um bom fotógrafo. O fato de eu saber, ou você saber, ou você saber, ou qualquer pessoa aqui, saber tudo sobre todos os equipamentos, ou sobre todas as câmeras, ou sobre tudo o que se tem para saber sobre fotografia, esse fato não torna a gente um bom fotógrafo. Um bom fotógrafo é, basicamente, uma pessoa que consegue mostrar alguma coisa com a câmera. E a vida, ao longo do tempo que eu estou fotografando, nesses 10 anos fazendo retrato, me mostrou e me apresentou muitas pessoas que não são nada técnicas, no sentido de saber minúcias do processo, saber explicar tudo o processo. Às vezes, elas não conseguem nem se explicar. Eu estava até conversando isso mais cedo com a Denise e com o Alberto. Os fotógrafos são ótimas pessoas que, às vezes, não conseguem explicar o porquê do que elas estão fazendo. E, ainda assim, são excelentes fotógrafos. Eles conseguem falar, conseguem mostrar coisas, impactar pessoas com imagens, passar mensagens com imagens. Então, são excelentes fotógrafos. E aí, eu descobri que, na minha opinião, a fotografia, ela é um processo que, assim como qualquer outra arte, ela depende da gente trabalhar com um objetivo. e trabalhar com um norte, ou com uma narrativa, ou com alguma coisa que completa a gente, o que a gente quer falar e tal. Que susto, que você apagou a luz. Pessoal, uma pergunta rapidinha. Já que o Beto falou, apagou um pouquinho. Está dando para ver aqui? Tranquilo? Está de boa, né? Tá. Qualquer coisa, chegaria um pouco mais perto. Acho que vou chegar um pouco mais perto aqui. Apesar que as imagens em si que eu estou mostrando, também não são muito importantes para o que eu vou falar. Porque, para todos os fins, eu faço essa fotografia que vocês estão vendo nos lives. Mas não importa também. Eu não quero falar que isso é o certo ou que isso é o errado. O que eu estou aqui para falar hoje é que a fotografia, ela se torna legal, se torna uma coisa boa, se torna prazerosa. Quando a gente começa a pensar ela como uma coisa que faz sentido para a gente. e que dá um norte, e que gera um objetivo. E aí a gente chega na técnica, no processo de saber todas essas minúcias do processo, dos papéis, das câmeras e tudo mais. Eu, porventura, fotografo analógico. Vocês também. Eu acho que quase todo mundo aqui fotografa com analógico. E, às vezes, eu percebo... É uma coisa que eu vejo muito nos nossos círculos, principalmente redes sociais, que são os que eu participo mais, e acho que vocês também, que a gente se preocupa muito com a câmera, com o filme, ou com a objetiva, ou como vai ser impresso... E, no caso do Ricardo, do Barreira, que trabalha com estúdio de impressão, como aquilo você empresta, se aquele papel é bom, se ele é ruim, etc. E, às vezes, o que é mais importante é você saber o que você quer fazer, o que você quer passar, qual que é a mensagem, qual que é a imagem, qual que é o fim, o resultado daquilo. E aí, quando você sabe isso, todo o processo se justifica. E aí você não precisa ser a pessoa que sabe tudo. Você precisa ser a pessoa que sabe o processo, que diz respeito ao resultado que você quer alcançar. Obviamente que você pode ser uma pessoa, também, nerd, curiosa, não necessita de estudar essas minúcias do processo fotográfico e tudo. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter um fim, um objetivo final. E aí, agora voltando mais para mim mesmo, porque eu penso sobre fotografia. Quando, à medida que eu fui fotografando, eu não sei quantos anos, quantas semanas, ou dias, ou décadas, cada um de vocês tem aqui na fotografia. Mas quem tem mais tempo de fotografia, igual eu, que tenho uma década, quem tem mais vai falar mais coisas do que eu sobre isso. Vocês vão perceber que a gente vai evoluindo, a gente vai criando linguagens e mecanismos e coisas que permitem a gente chegar no resultado. E, muitas vezes, esses mecanismos não têm a ver com o equipamento em si ou com o processo matemático em si. A fotografia tem muito a ver com matemática. Muitas vezes, o que a gente faz na fotografia, as técnicas que a gente aprende, o que a gente cria, têm a ver com ações que a gente faz, a pessoa que a gente é, principalmente em retratos, porque a gente está lidando com outras pessoas. E aí, eu quero chegar no ponto do que eu falei no começo, da amiga minha, que a gente estava conversando ontem. Ela falou que ela não era técnica. E aí, eu vi as fotos dela e percebi que ela tinha vários trejeitos nas fotografias dela, várias características, várias coisas que eu consegui identificar com uma fotografia dela. E ela falando sempre, não, eu não sou técnica, não sou técnica, não sei nada de técnica e tudo. E aí, eu perguntei, como é que você é como pessoa? Você é uma pessoa despachada, uma pessoa que conversa com todo mundo, que tem um acesso às pessoas, que tem um carisma, uma coisa, por exemplo, que eu não tenho. E ela falou, sim, é verdade. E eu falei, e como você age com as pessoas? Ah, quando eu começo a fazer um ensaio, um retrato, alguma coisa, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, não sei o quê. E aí, eu ajo, sim, porque para mim é fácil conversar com as pessoas, fazer as pessoas rirem, fazer elas se movimentarem, tudo. E aí, de repente, quando ela foi descrevendo, eu falei, tudo que você está me descrevendo é uma técnica, você é uma pessoa super técnica. Você tem um processo inteiro que você foi criando ao longo do tempo, você criou vários mecanismos que você utiliza para alcançar aquele resultado que você tem nas fotos e que cria essa característica de linguagem que você tem nas imagens. E por mais que você não pense nada em termos de matemática, da câmera, da lente, ou o que for, você criou uma técnica e um processo que gera um resultado, X. E isso faz todo sentido. E você é uma pessoa super técnica, você está cheia de técnicas e está fazendo essas técnicas e está funcionando. E aí ela falou, é verdade, é um bom pensamento, é um bom olhar, é um bom jeito de enxergar as coisas. Então, é... Como é que é? Ah, dá a câmera aberta? Se fosse filme, era só abrir atrás e limpar. Estou só falando. Pessoal, estou limpando o sensor, 900 reais, só para pagar. Está bom? Quem quiser, só limpar. É verdade. Eu estou fazendo essa palestra, palestra, eu vou dizer palestra, palestra, esse bate-papo, porque na verdade ninguém está conversando, só eu estou conversando. Mas daqui a pouco eu vou abrir para vocês perguntarem coisas. E eu estou só preparando, precisando ir pensando. E talvez vocês não queiram perguntar aqui agora, nessa pausa aqui, todo mundo ouvindo. Aí a gente vai ter uma pausinha de 10 minutos, para ir lá fora e tal, respirar e depois voltar para cá. Eu vou continuar falando em outros temas. Mas só avisando. Vamos continuar. Como bate-papo. Como é que é? Ah, não, pode deixar. Qualquer coisa... O barreiro é o mestre do Photoshop, ele te apaga. Exatamente. O mestre... Isso é uma boa pergunta? Eu sei que talvez vocês estejam com vontade de perguntar, talvez detalhes técnicos das fotos, o que eu penso, o que eu faço. E vai ter espaço para isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na segunda parte, está bom? Mas nessa primeira parte, eu queria falar de maneira bem filosófica, bem teórica, só para talvez trazer uma nova reflexão sobre fotografia para algum de vocês. Mas vai ter espaço para isso. Eu vou falar disso, porque eu sei que é uma coisa talvez interessante. E eu quereria saber também sobre algum fotógrafo que esteja em uma posição que ele está falando sobre o trabalho dele. Mas então, voltando para... Para mim agora, porque eu penso sobre fotografia e sobre o que eu estou querendo falar para vocês, que eu demorei para perceber, é que quando eu comecei a fotografar, eu fotografava pensando na câmera. Eu queria saber tudo da câmera, eu queria saber tudo o que estava acontecendo, controlar o processo inteiro. E eu achava que se eu tivesse uma câmera X ou Y, eu ia ter fotos melhores ou piores. E teve um dia, especificamente, eu ainda não... Só para constar e situar vocês, eu não comecei com fotografia analógica. Quando eu comecei a fotografar, era 2008, 2009, mais ou menos, e o analógico já era uma coisa que estava acabando. Quando chegou em 2011, já se falava que, porra, morreu. Mas em 2008 já era digital, eu comecei a fotografar com digital e tudo. E aí, sei lá, eu vi muitos livros e muitos trabalhos de fotógrafos antigos, e eu ficava impressionado com a quantidade de trabalho que eles tinham, que significava muita coisa, uma quantidade enorme, uma vida inteira de trabalho. De trabalhar todos os dias e fotografar e ter muito material. E eu fotografando com a minha câmera, indo fazer ensaios e retratar pessoas ou qualquer outro tipo de coisa, eu sempre botava aquele monte de arquivos, mil, dois mil, três mil arquivos, e eu ficava sempre pensando como que essas pessoas conseguiam ter resultados tão consistentes, usando um processo que eu não podia testar, tirar foto e ver, entre aspas, a coisa pronta, como é que eles conseguiam fazer aquilo. E foi nessa época, ainda antes de começar a fotografar analógico, que eu tive um insight de pensar que eu poderia planejar as coisas e já ter as imagens, no caso de retratos, especificamente, que é o que eu faço sempre. Eu não dependo de nada, nenhuma variável, que eu não controlo, na maioria das vezes. Eu controlo tudo. Eu controlo o dia se eu vou fotografar, se eu não vou, a pessoa que vai fotografar, como vai ser, como não vai ser, qual luz que eu quero. Então, eu passei a ter a noção de que eu tinha que ter as imagens prontas na minha cabeça e, a partir de então, eu iria executar aquelas imagens que eu já tinha prontas na minha cabeça, tal qual acontece com um pintor de quadro, um desenhista, um arquiteto, um engenheiro, que faz um prédio, o cara não chega e, ah, vou fazer um prédio. Ele pega um tijolo e começa. Ah, de repente, saiu esse prédio aqui. Ninguém faz isso. Todo mundo planeja, visualiza aquela coisa antes e, depois que essa coisa é visualizada, a pessoa analisa quais os meios que ele tem para alcançar aquele resultado final, se ele pode, se ele não pode, se isso é possível, se isso não é possível e aí ele liga esse desejo final, esse objetivo com os processos que ele tem em mãos e ele faz essa ligação ele apara as arestas e ele consegue o resultado final, igual um desenhista. Ninguém é um desenhista chegue e começa a riscar um quadro. O Da Vinci não chegou e começou a pintar a Monalese e saiu a Monalese. Ele imaginou aquilo, planejou, usou as técnicas que ele tinha, tanto técnicas de pincel mesmo, mas também técnicas de posicionar a pessoa, de luz, etc., de visualização que ele usava e aí ele chegou naquele resultado. E eu acho que a fotografia ela vale a pena se ela é pensada dessa mesma forma, no sentido de que aí você consegue ter uma consistência maior no processo, você consegue saber o que você está fazendo, o que você está buscando, quais os objetivos que você quer alcançar. Eu acho que isso é primordial e é uma coisa que muitas vezes não passa na cabeça da maioria de nós. A gente sempre pensa a fotografia como um registro espontâneo e espontâneo que pode acontecer, é claro, às vezes não dá para planejar tudo. Quem fotografa rua, eu acho que tem alguém que gosta de fotografar rua, por exemplo, sabe que nem tudo dá para planejar, mas ainda assim tem certas variáveis do processo que você consegue pensar, imaginar, você sabe o que você está buscando, o tipo de coisa que você quer fotografar e você se posiciona de maneira, você espera, você analisa o mundo, observa o mundo. É um tipo de planejamento diferente do meu, por exemplo, porque eu faço retratos, mas ainda assim é um planejamento, a imagem está pronta na cabeça. E aí você analisa o que você está usando e aí você chega no resultado final que você quer. No meu caso especificamente, eu fotografo com um médio formato analógico, por quê? Acho que vocês sabem, porque uma câmera de médio formato digital custa 50 mil reais. Se custasse 4 mil reais, eu fotografaria com a médio formato digital, aí sinto muito decepcionar vocês, mas eu seria a primeira pessoa a abandonar o analógico. Mas é basicamente porque a câmera de médio formato atende um objetivo que eu quero, que é a baixa profundidade de campo, filme especificamente, as cores que eu acabei acostumando muito com o processo e eu aprendi a usar essas cores ao meu favor, a capacidade de usar aberturas menores, ter mais nitidez e ainda assim continuar com a profundidade de campo baixa e assim por diante. Tem várias justificativas de usar filme, mas é basicamente a técnica sendo uma serviçal do meu resultado. e nunca eu sendo um serviçal da técnica, isso é o mais horrível que pode acontecer para um fotógrafo. Você nunca vai escolher equipamento ou uma técnica ou um processo ou alguma coisa pela técnica em si, porque a técnica em si não serve para nada, é igual um martelo sem prego, é igual uma chave de fenda sem parafuso. A técnica só serve se ela atende um objetivo, se ela atende um resultado final. e aí vai fazer todo o sentido do mundo vocês fotografarem analógico ou digital ou com médio formato ou com a saboneteira também ou com o que vocês quiserem fazer. Essa que é a questão principal da fotografia que eu acho que muitas vezes pode demorar muito a ser entendida, porque não é uma visão muito divulgada nesse sentido de todo mundo achar que a fotografia é instantânea, espontânea, não pensada e eu discordo diametralmente disso. eu acho que a fotografia é 100% pensada em todas as áreas, desde rua, que é mais ou menos em pensar em fotogonalismo e tudo mais, até as áreas mais planejadas possíveis que é publicidade e tudo mais. Eu acho que essa é a grande questão e que faz mais sentido. Eu tenho várias pessoas que eu posso dar exemplo que são amigos meus aqui em São Paulo, mas eu lembrei muito do Gavis que estava fora, não sei se você está vendo aqui. Está ali. Está ali. Que fotografava. Hoje não mais, né Gavis? Cadê você? Vou pegar cerveja. Vou pegar cerveja. Que fotografava com uma câmera B40 e 50mm cheia de fungo. Até ano passado, eu acho, ano retrasado. Não é? Mas para ele isso faz todo sentido porque as fotos que ele entrega, depois eu deixo o Instagram dele aqui, mas o que ele entrega é basicamente isso. Todos os retratos que ele faz tem essa coisa do desfocado, dessa luz entrando, dessa lavagem sem contraste, da imagem e tudo. Esse equipamento faz sentido para ele. Hoje não mais porque ele é rico comprou um Sony A7 e alguma coisa. Mas ele, eu tenho certeza que se ele continuasse com a mesma câmera, acho que ele não continuou porque ela desmontou na mão dele, né? Essa câmera. Mas ela atendia perfeitamente o que ele precisava que era essa coisa, esse look específico das fotos dele. A mesma coisa para mim com o médio formato, a mesma coisa para Ansel Adams em grande formato e, enfim, dá para citar aqui todo mundo, todos os grandes fotógrafos, não falando que eu sou grande fotógrafo, mas dá para citar todos eles, todos eles. O grande ponto é que o resultado final era muito mais importante do que o equipamento. E aí o equipamento escolhido, ele só atendia ao objetivo, não importa o equipamento. É o que todo mundo escuta, né? Quando a gente vai conversar com fotografia com leigos, ele diz, nossa, a câmera é muito boa, a gente já sabe disso. Não é a câmera, depende do que a gente está pensando. Com essa câmera, até eu passo boas fotos, aí você entrega a pessoa e então beleza, pode fazer. Eu vou esperar aqui. Mas é porque é isso mesmo, a fotografia é isso. E, de repente, eu acho que isso todos vocês sabem, quem aqui fotografa só com analógica e nunca pegou na câmera digital? Ninguém, né? Difícil, né? Pois é. Hoje... Você tem o celular. Tem o celular. Eu tenho 31 anos de idade. até os 14, 15 anos, mais ou menos, eu usei câmera analógica. E eu usava assim, uma câmera compacta, igual a maioria das pessoas. Apertava na automática, fotografava e tal, aquela coisa. Tinha aquela coisa de eu não saber o que ia acontecer. Ah, você nunca se sabe o que vai acontecer com a câmera. Porque, obviamente, eu não dominava o processo na época. Eu era só um amador com qualquer pessoa, fotografando. E aí, eu comecei a fotografar de verdade com fotografia digital. e o analógico, ele veio, na verdade, quando eu comecei a fotografar com o analógico, ele veio de uma demanda pelo médio formato. Porque eu já sabia exatamente o que ele entregaria para mim. Comecei a ler coisas e estudar. E aí, eu sabia, nossa, isso aqui parece que é perfeito para mim. Eu até que tinha uma época que eu achei que grande formato seria melhor, mas eu percebi que não. Realmente é médio formato. E aí, eu cheguei no analógico por causa dessa demanda. Porque nessa época, eu já tinha essa questão de um resultado específico. E aí, eu estava, estou sempre, inclusive, estou até hoje, acho que ninguém nunca, você nunca chega a um resultado. Mas eu estou até hoje nessa busca. Mas na época, eu comecei com o analógico por causa dessa demanda de um resultado específico. Eu fui testando, testando, testando. E aí, eu cheguei no equipamento específico que me atende. E aí, quando eu achei que eu achei o equipamento, que deu certo, até tatuei no braço. Porque, inclusive, se a minha câmera quebrar e não tiver mais ninguém que conserta, o que é bem provável, ainda assim, se fazer. Mas demorou 10 anos. Não, mentira. Tem 3 anos. 3 para 2 anos que eu uso a Pitax 6.7. Mas pode ser qualquer câmera também. Não estou falando que essa é a melhor câmera do mundo. Deve ser. Não estou falando. Mas pode ser que para qualquer um de vocês seja uma câmera diferente. Pode ser que para o Gabriel, aqui, seja uma saboneteira, uma Olympus Pen e para outra pessoa seja um grande formato. Mas, ainda assim, o resultado é sempre mais importante do que o processo. O processo, ele é só o que você tem em você é você parado no tempo e tem um objetivo no futuro. Aí você se coloca e tem que imaginar o meio, o caminho até o final. E esse caminho que é a técnica. Que é qualquer coisa. A técnica é qualquer coisa. A técnica é a câmera, é a lente, mas também você... Eu vejo o pessoal de rua passar a fita isolante na marca da câmera para não chamar a atenção. Quem é fotografa rua sabe disso. Passa uma fita isolante nas coisas brilhantes da câmera para não chamar a atenção na rua. Isso é técnica. E não tem nada a ver com saber matemática. É um pensamento que... Eu não sei se funciona, mas supondo que funcione e a pessoa pensou não, não tem nada brilhante, não vou chamar a atenção de outras pessoas que eu vou conseguir fotografar mais escondido. Mas isso é técnica. Você, o Cartier-Bresson, que até onde eu sei, fotografava sempre com 50 milímetros por escolha. É uma técnica, porque ele queria compor a foto sem usar a câmera. Ele queria imaginar o quadro na frente, que é o tamanho do nosso olho, mais ou menos a imagem, e compor aí só tirar a câmera e fazer a foto também. Isso é técnica. Tudo é técnica. Tudo que você escolhe e que você não escolhe é técnica. E essa é a mensagem principal de hoje, é o que eu queria falar. Aí eu vou fazer a pausa agora, só de 10 minutinhos para a gente ir lá fora e tal, sair do calor. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas lá fora, eu posso trazer as perguntas para cá também. E também no final, vai estar mais aberto para perguntas. Aí nessa segunda parte, eu vou falar mais sobre as fotos que eu faço mesmo, o que eu faço, como que eu faço e como eu cheguei nisso. Tá bom? Então, alguns minutinhos e a gente volta para cá. Beleza? 10 minutinhos para fumar um cigarro, fumar uma cerveja. Não entendi. Com grande formato? Eu já usei, eu já usei bastante, testei, achei muito legal, em certos pontos me atende muito bem, mas não... Tem muitas coisas que não me atendem, então eu fui... Basicamente o preço. Aí eu fui... Abandonei nesse sentido. Mais isso. Você fala de toda a técnica que é um para você começar a fotografar. Tudo bem? Tudo bom? Você começar a fotografar até o primeiro clipe, quanto tempo você leva? Todo o processo já viazuliza. Chegou a moderna, você vai começar a fotografar com ela? Normalmente, eu chego pronto. Depende, é claro que sempre tem uma variação, mas normalmente eu chego, eu conheço o lugar e quando eu não tenho possibilidade de estar fisicamente no lugar, eu faço uma videochamada porque eu uso internet. Aí a pessoa vai me mostrando, se for a casa, por exemplo, se for um Airbnb, qualquer coisa. A pessoa me mostra tudo, imagina que o sol nasce aqui, o sol nasce ali e tudo mais. Você já faz tudo isso pré? Pré. É claro que tem variações, porque você chega lá sempre não dá planejar tudo. Não é sempre planejado, porque não dá, no meu caso. Mas em geral, eu já chego com as imagens na cabeça, eu já vejo as fotos da pessoa, eu sei que tipo de expressões vão funcionar com a pessoa, quais que não vão, então se for, tem gente que, um exemplo bem básico, tem gente que funciona rindo, tem gente que funciona mais sério. E aí eu vou no Facebook da pessoa no Instagram e eu vejo, fico vendo fotos e falo ah, essa pessoa, acho que eu vou mais para esse lado, mais para aquele lado. Eu sou muito planejador. Eu acho que eu consigo reagir às coisas e reagindo e fazer as coisas. Já teve casos. Consigo. Mas eu prefiro planejar. Se eu puder planejar, o meu raciocínio é, se eu posso planejar, se eu tenho algumas variáveis, já sei quais serão, por que que eu não vou planejar. Essa que é a minha ideia. Como? Como é que é, Dan? Ah, mas é evento. É evento é evento. De que a foto. É técnico. Tranquilo. Até há muito tempo foi. E ampliações? Não, ampliações não. Eu não ampliei. Porque, é, fica o carro. Tem ampliador, mas aquele é só de enfeite. E aquele é do Alberto, na verdade. Nem funciona. Tem assim, lente, não tem máscara e tal. Mas eu, eu processava, aí ano passado eu saí, vendi tudo que eu tinha. Eu fiz experiência muito louca. E aí, vendi tudo. Eu vendi tudo. Eu saí da minha casa, pano de prato. Aí, desquetei tudo. O chamei, as pessoas tentaram lá, compraram tudo. E eu fiquei um ano fora. Aí eu fiquei sem laboratório, sem nada. Então eu parei de fazer isso. Mas é até o ano, retraso. É até o final de 2017. 2017. Eu fazia tudo. Tudo. E esse frame eu achei muito bom, cara, né? É muito louco. Houveram desvantagens. Fazer essa frame. Que eu posso citar, mas tem muitas vantagens também. É uma coisa de se pesar. Às vezes. É uma coisa de ter muita coisa, eu odiei muita coisa também, mas foi muito legal. No fim foi muito lucrativo pra mim. Mas, é legal a experiência, com o meu coro. Pode ser que você tenha frio, não. Quero agora ficar aqui pra sempre. Depende do indicador. Vamos fazer a pausa, então? Vamos lá? Eu volto, eu juro que a gente conversa bem mais. Continuando o papo anterior, e agora eu vou ir pra parte técnica, porque eu sei que muita gente, talvez, queira perguntar coisas, mas eu não vou exatamente abrir pra perguntas. Eu vou terminar de passar esse monte de záticulo aqui, mas fica mais ou menos o que eu penso sobre fotografar a gente, e tal, e como que eu cheguei nisso. Quando eu comecei a fotografar, eu ainda não enxergava a fotografia como uma linguagem com suas características específicas, mas ela tem coisas específicas que a gente não tem em outras artes visuais. E aí, com o tempo, eu comecei a criar opiniões sobre o que eu acho que, se eu fosse um pintor, por exemplo, talvez eu não usasse as mesmas, obviamente, não gerasse as mesmas imagens que eu gero com a câmera fotográfica. Então, eu coloquei um monte de foto e vou começar a falar um pouquinho sobre o que eu faço, basicamente. Hoje em dia, o raciocínio que eu cheguei à ideia e o resultado que eu quero chegar com todos os retratos que eu faço, principalmente se eles forem autorais, eu sei que muitas vezes os objetivos que a gente tem... Como é seu nome, cara? Você me fez uma pergunta que eu vou chegar nela daqui a pouco. O André me fez uma pergunta sobre como entrar, como virar um fotógrafo, como vender fotografia, como ter clientes, etc. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas, basicamente, eu estou separando dois mundos aqui. Eu tenho um mundo de objetivos dados por outras pessoas e um mundo de objetivos dados por nós mesmos. Quando os objetivos são dados e os resultados queridos são os resultados por nós mesmos, a gente tem uma fotografia autoral. É o que eu quero, porque eu quero. E é isso. E quando os objetivos são dados por outras pessoas, fulano tem um objetivo, mas ele não sabe como chegar. Então, ele me contrata para eu alcançar o objetivo para ele com a foto. É o que eu chamo de fotografia comercial. Então, tudo que eu começar a falar agora, eu estou falando de fotografia autoral. O que eu quero. Não tem nada a ver com o que as outras pessoas querem. Às vezes, as outras pessoas me procuram porque elas gostam dos meus resultados e falam, eu vou te pagar para você fazer um retrato ou um ensaio, alguma coisa minha para chegar nos resultados que você já tem porque eu gosto. Eu acho que esse é o ponto que a maioria dos fotógrafos que as pessoas querem chegar. Quero chegar no ponto que eu só faço o que eu quero e sendo pago por isso. Coisa maravilhosa. Que é difícil. É realidade. É possível. É possível. É possível. Mas é difícil. É difícil. Mas ainda chego lá, André. Ainda chego lá. Então, falando de fotografia autoral, o que eu quero é quando eu fotografo gente, especificamente, quando só eu estou fotografando, não tem nada a ver com a pessoa que eu estou fotografando. Eu sou um retratista falso. Porque, normalmente, todo retratista, ou quando as pessoas se referem a retratistas, falam que a gente, eu quero fotografar com fulano porque ele mostra a minha alma, ele consegue me representar, e etc. E, quando eu estou fazendo os meus retratos que partem só dos meus objetivos, eu sou um retratista falso porque não tem nada a ver com a pessoa. Eu não posso, e normalmente eu fotografo mulheres, mas homens também podem se encaixar no que eu quero. mas eu não posso falar que é feminista porque não tem nada a ver com a mulher, não tem nada a ver com os desejos delas no que ela quer falar. É só comigo. Eu estou usando a pessoa como uma boneca. Quando é homem também, não tem a ver com a pessoa. Então, a fotografia é que vem só de mim. Eu, basicamente, uso a pessoa como um manequim para estar em uma posição e fotografar. E o ponto que eu quero chegar é, quando eu fotografo uma pessoa nesses retratos que tem figuras humanas nesses retratos, o que eu tento criar é um sentimento de suspensão de realidade. Quem já estudou literatura ou cinema conhece esse termo. O que é uma suspensão de realidade? Quando a gente assiste Avengers, o filme dos Vingadores, para aquilo fazer sentido, para você seguir aquela narrativa, aquela história, você tem que acreditar que aquilo é real. Então, você suspende a sua realidade e passa a acreditar em uma realidade onde um homem pode voar, solta raio laser do olho e tudo mais. Então, isso é um conceito de suspensão de realidade. A gente deixa de acreditar na realidade do jeito que a gente conhece para aquela narrativa fazer sentido. Quando eu vou fazer meus retratos, eu gosto de criar, eu sempre penso, quando eu estou compondo as fotos e compondo as cenas, eu sempre tento retirar da cena os elementos que deixam as cenas reais demais, próximos demais da gente. eu gosto que tenha um distanciamento. Por isso que, na maioria das fotos que eu vou passar, eu vou passando aos poucos e vou falando. Na maioria das vezes, apesar de que esse não é exemplo, normalmente as modelos nunca estão olhando diretamente para a câmera, porque quando elas olham para fora, parece que elas não estão sabendo o que você está olhando. E eu também gosto de usar essas cores que eu uso e essas composições especificamente com cores muito minimalistas, não tem muita justa posição de muitas cores diferentes, são sempre cores dentro da mesma paleta, cores complementares, parecidas, na maioria das vezes, é justamente porque na vida real normalmente não é assim. Quando a gente olha ao nosso redor, o mundo é muito vivo, muito cheio de cores, muito cheio de coisas. Então, quando você se depara com um tipo de foto que tem as cores muito certinhas, muito encaixadas, parece que é meio mentira. Mas, ao mesmo tempo, é uma mentira que parte da realidade, porque a fotografia sempre parte da realidade. A gente sempre tem que trabalhar com o que existe na frente da gente. Pessoas, objetos, paisagens, luz, as coisas têm que existir fora da câmera para passar a existir dentro da câmera depois. Mas eu tento sempre, nesse processo autoral, compor as imagens com essas cores minimalistas, mais minimalistas possíveis, que normalmente não é o que a gente tem acesso. Então, sempre tentando alcançar o objetivo de criar uma fantasia paralela. Ao mesmo tempo, a gente olha, no meu caso, no meu objetivo, não sei se todos vocês sentem isso, espero que sim, a gente chega num resultado que, ao mesmo tempo que as coisas são próximas da gente, são objetos próximos, uma cama, uma parede, uma janela, um céu, não sei, uma pessoa, mas ao mesmo tempo são coisas que são lugares diferentes, são lugares fantasiosos. Então, basicamente, é isso que eu tento buscar, esse distanciamento da pessoa. Parece que a minha ideia é criar um mundo paralelo que é muito parecido com o real, mas tem alguma coisa ali que não liga, aí você fica assim, onde será que é isso? Isso parece que é um lugar diferente, um lugar longe, um lugar que eu não tenho acesso. Essa pessoa é uma pessoa diferente, uma pessoa que não tem acesso? Eu não tenho ninguém aqui que eu fotografei, mas acho que só os meus amigos, eu fiz um retrato, não entra nessa especificação. Mas até as pessoas que fotografam, a minha ideia não é que elas pareçam pessoas acessíveis, pessoas comuns, pessoas que eu posso encontrar na rua, por exemplo, é sempre uma pessoa que normalmente quando você encontra na rua, eu acho que muitos fotógrafos, a gente nem passa por isso, mas a ideia é sempre, nossa, é essa pessoa que está naquele retrato, que coisa engraçada, é uma pessoa normal, não é essa pessoa assim. Então, eu, nesse tempo todo que estou tentando, investigando, consegui chegar nesse resultado, eu cheguei na câmera de médio formato, porque, como é um equipamento muito específico, poucas pessoas utilizam, é difícil chegar nessa profundidade de campo que o médio formato entrega, eu não sei se todo mundo está versado no bem-abás da fotografia, mas basicamente, para ser bem resumido, profundidade de campo é desfocar fundo, e no médio formato você consegue esse desfoque de fundo, de novo, sendo bem leigo, esse desfoque de fundo com qualquer lente, até em grandes angulares, em imagens abertas, você consegue um fundo desfocado, e dá essa sensação de fantasia, de coisa estranha, de coisa diferente, não só em retratos fechados de rosto, no caso do filme especificamente, você tem cores muito especiais, principalmente porque eu tenho um processo completamente errado de achar a cor do filme, o Barreira mesmo é o Ricardo que trabalha com o scanner, eu não faço exatamente, não olho as curvas de tons, não tenho essa coisa de achar a cor real do mundo, tem um pedacinho ali que eu não me importo de ser uma cor exatamente real, mas não pode ser muito diferente também, não pode ser uma pele roxa, mas também não pode ser uma pele exatamente no tom certo, ou as outras coisas no tom certo, na hora de fotometrar, eu fotometro sempre, porque o filme permite isso, o filme ele nunca satura, ele é muito assim, ele aguenta muito a informação, então eu sempre estolo lá longe, eu pego uma cena de sombra e área clara, e vou na sombra e fotometro mais dois na sombra, e o filme aguenta, o que está claro permanece, não se perde, e tudo mais, é claro, falando resumidamente que depende da cena, eu uso um filme só, eu uso um filme só, porque eu consigo ter controle sobre o processo, e eu acordar com o outro 400, porque eu escolhi ele, porque eu fiquei apaixonado pela primeira vez que eu usei, acho que quem já usou sabe o que ele faz, não que não tenha outros, porque a questão de ser bom ou ruim também depende muito do objetivo, cada um tem seu próprio objetivo, então eu não posso falar que é bom ou ruim, mas eu gosto dele por causa, eu gosto, eu gosto, eu gosto por causa da latitude, e especificamente, talvez se não tivesse ele, ia ser outro, mas eu escolhi um só, porque eu consigo controlar o processo, eu sei o que esperar, eu não tenho, na fotografia na lógica, como a maioria de vocês fotografam, e devem dominar, se não todo o processo, uma parte do processo, devem saber que, quando você sabe o que você está fazendo, essa parte de não saber o que esperar, ela some, ah, vai sair isso, já sei, eu não estou vendo entre aspas agora, mas eu sei que vai sair, então por isso que eu uso, é importante quem revela, porque são, laboratórios são diferentes, no meu caso, eu quase sempre revelava todos, no fim das contas, lá em BH, tem um laboratório muito barato, que é o do Pedro Cinefoto, do lado tem um concorrente, que também é, vocês vão achar ridículo, o preço por rolo, lá em BH, é R$7, e aí, isso não é caro, porque no barato, do lado, é R$4,50, é Seu Joel e Seu João, aí você vai lá, e diz, ô Seu Joel, Seu Joel não faz nada, ele é o tio avô do dono do laboratório, do herdeiro, ele deve ter uns 82 anos, aí eu disse, ô, ele fica lá parado, com um monte de cigarro na porta, com um avental branco, assim, aí eu chega, ô Seu João, você está bom? Aí o Joel me conhece, não, eu estou tranquilo, aí, você trouxe um filme, então eu trouxe, ele não está fazendo nada, eu trouxe um filme para revelar, que beleza, hein, na verdade eu trouxe 15 rolos para revelar, eu viajei para São Paulo, voltei com 15 rolos, não, tranquilo, 40 minutos, está na mão já, e tal, aí, ele é automática, falando de técnicas, o processo C41, ele é feito para a máquina, ele é um processo que usa uma temperatura muito alta, 38 graus, é difícil manter essa temperatura, tipo, na raça, porque o ambiente não é 38 graus, é negativo, o colorido, tem colorido positivo, mas eu não uso ele, não me atende, porque ele não tem a latitude, que filme colorido negativo tem, então, ele é feito para a máquina, então se vocês puderem revelar filme colorido em máquina, se vocês quiserem exatamente o que é, esperado do filme, a máquina é o melhor processo, eu revelava na mão em casa, porque eu morava, literalmente, no cu do Judas, morava até o mês passado, né, estou mudando para São Paulo, gente, estou mudando para São Paulo, inclusive, me contrato, falando. Eu achei bastante interessante essa parte, que você tem que fazer uma certa desconexão com a realidade, certo, e dessa vez, você já pensou retratar isso de uma outra maneira, fugindo desse retrato de, ah, você vai chamar uma menina, que vai, por a alocação que ela tem, e você estava falando disso, eu lembrei de um total, porque eu gosto, e talvez o pessoal conheça, porque, eu já aprendi a tomar, tem esse livro do meu, a gente chama Alex Sob, não conheço, ele tem um projeto, por exemplo, que ele fez um livro, umas produções, chamada Sleeping by the Mississippi, ele foi fazendo, assim, uma viagem, com os Estados Unidos, procurando pessoas que, resolveu se isolar da sociedade, fugir da cidade, irem morar, numa cabana nas montanhas, ele foi tratar essa disponibilização da realidade, dessa forma, mas, tipo, pode ver o marido, mas, tirando o retrato, eu não conheço o projeto, você está me descrevendo agora, então, eu estou só comentando o que você me descreveu, o retrato, é sobre pessoas, no fim das contas, por mais que eu falo que eu tento se conectar com a pessoa, ainda assim, é uma pessoa, e ela vai reagir ao que eu faço, a quem eu sou, e como eu sou, então, retratos são sobre pessoas, eu preciso, no meu caso, basicamente, quando é autoral, eu preciso encontrar pessoas, que se encaixem especificamente, no que eu quero, então, há um planejamento 100%, é 100% planejado, não tem nada que é, tem muito pouco de espontâneo, sempre tão espontâneo, porque é uma variável humana, mas, no caso do projeto do Alex Soff, eu vou procurar, eu vou lembrar, ele tem um objetivo, ele já sabe o que ele quer, o resultado dele, são as pessoas conectadas, essas coisas, e as fotos que ele quer, ele não vai mostrar, ele não quer falar sobre isso, e fazer retratos de pessoas, que mostram que elas são super conectadas, ele vai sempre buscar um jeito de mostrar, as pessoas, do jeito que ele quer, então, eu me perdi, porque eu sou muito prolixo, mas a pergunta, no final, era, exatamente, se eu penso em fazer isso, uma coisa mais fotogonalismo, mais documental, talvez? curiosidade de retratar esses sentimentos, eu tenho curiosidade, especificamente, eu ouço, tu tens o interesse, que eu entendi, que ele está no programa, nesse tema, não é tempo, de fugir do teu projeto autoral, ou de um trabalho mais, eu entendi, eu entendi, tranquilo, acho que um fotolivro, é sempre, um desejo, para quem tem qualquer tipo de narrativa, porque o fotolivro, ele condensa aquilo, que você ficou muito tempo fazendo, numa coisa só, e faz sentido, na verdade, porque você tem uma ordem e tal, então, um fotolivro é legal, é um desejo, acho que de todo mundo, o Alberto, um projeto seu, de vários fotógrafos, mas, nesse caso, de fotografar pessoas, de questões específicas, eu penso em vontade, eu ainda não fiz, mas eu ainda tenho, talvez uma coisa que venha no futuro, mas eu não posso falar ainda, porque não é um plano, eu não tenho um plano traçador, daqui dois anos, eu vou fazer isso, já quero fazer isso, essa questão de pessoas desconectadas do mundo, me interessa muito, eu já falei bastante disso, com meus amigos, e quem me conhece mais intimamente sabe, porque... Exatamente. Eu gosto muito desse processo de imersão, eu acho que fotografia faz parte, se você não faz imersão em nada, você não consegue mostrar nada com profundidade, é muito difícil você falar, se eu quero falar, vou falar da vida em São Paulo, eu não conheço a vida em São Paulo, porque eu não sou paulista, eu não moro aqui, nunca morei, só visitei, para eu falar disso aqui, eu vou ter que fazer aqui muito tempo, para conseguir mostrar isso com fotografias, a mesma coisa, esse cara que fez esse projeto, essa parte de fazer imersão, de ter objetivos, faz parte da fotografia, não sei se eu vou fazer, ainda nesse sentido de uma coisa mais fotogonalística, documental, de usar pessoas que não estão agindo, atuando para o meu resultado final, mas estou só usando elas, para poder encaixar no meu resultado, mas com certeza é uma vontade, faz parte do meu negócio da curiosidade, de ter curiosidade de conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer como as coisas funcionam em situações diferentes, já fiz isso em outros processos, mas não necessariamente de retrato, e é provável que um dia acontece, não sei, não sou um bom planejador de futuro, tem gente que quer mais, ainda voltando para cá, o que eu estava falando, aí eu me perdi onde estava mesmo, me ajudem, me ajudem, porque ninguém sabe, desconexão com a realidade e tal, então quando eu estou fazendo retratos, fotografando pessoas, é mais isso que eu penso, isso aqui é na parte de lá, que é aqui do lado, essa aqui da esquina de literalmente, então tudo que vocês veem de cores nas fotos, que normalmente é minimalista, é muito difícil, principalmente porque eu escolhi autoralmente, eu escolhi geralmente essas coisas, que eu acho que se encaixam na minha visão especificamente, eu sou muito minimalista com cores, eu sou muito a favor de situações, eu consigo compor a cena, isso aqui é na porta da minha casa, lembra? mas até a sombra aqui, eu nunca faria, por exemplo, questão técnica de fotometria, eu nunca fotometraria para que a sombra ficasse preta, por exemplo, porque ela fugiria completamente do meu objetivo, que é ter as cores, nas minhas fotografias, nunca tem nada preto, nunca tem nada branco, é muito raro, às vezes não tem como fugir, por causa de latitude e tudo mais, mas é muito raro ter nada, coisas pretas e coisas brancas, porque eu sempre tento fotometrar, e é também o fato de eu escolher filme, é por causa disso, porque filme tem muita latitude, apesar que as câmeras digitais estão ficando bem perto, é muito perto, mas é justamente para eu evitar esses pretos, evitar esses brancos, então essa foto é uma foto de luz dura, poderia ser uma foto com fotometria muito mais contrastada, com as sombras mais pretas, e no caso não é, porque o fotometro de um jeito irreverente, o processo sinalógico é bem parecido com o digital, eu acho, você pensa na fotometria, mas você já pensa também no arquivo que você tem, como você vai processar ele, interpretar aquele arquivo e tudo mais, acho que vocês conhecem, imagina, vocês conhecem essa parte, então isso tudo faz parte, eu acho que eu usar essas cores, e usar essa latitude, é um negócio que foge normalmente do tipo de foto que a gente vê, e cria essa suspensão de realidade, essa fantasia próxima da realidade, talvez. A questão sobre eu fotografar mulheres, começou, foi muito natural para mim, mas não no sentido natural de porque eu quis, é porque quando eu comecei a fotografar, 10 anos atrás, o que eu tinha de coisa na cabeça, imagina eu crescendo uma pessoa no interior de Minas, eu sou filho normal, eu gosto do mundo do interior, o que eu tinha de acesso a retratos, ensaios, coisa feminina, não é uma coisa que existe, ensaio masculino, muito mais nu, uma coisa que foi um grande salto para mim, eu colocava na minha cabeça, nossa, eu posso fotografar uma pessoa nu, que coisa nova na cabeça, no interior de Minas, e eu não sou muito do interior, mas em uma cidade que tem 400 mil habitantes, é no norte de Minas, é longe de capitais, e então eu falo isso mais no sentido, não para me posicionar geograficamente, mas para me posicionar no tipo de mentalidade, que é diferente de ciências maiores, então, o primeiro contato, que eu pensei que eu pude fotografar pessoas, começou com o meu ex-namorado, e aí eu comecei a fotografar, e essa coisa de fotografar mulheres, vem muito mais natural, porque é o que eu via, inclusive os trabalhos que eu tenho de 10 anos atrás, do começo, são muito parecidos com as coisas normais, que todo mundo vê, principalmente de nu, de fotografia feminina e tudo mais, e hoje eu estou no processo, porque todo mundo está sempre no processo, eu estou no processo, porque eu estou expandindo isso mais para pessoas, não só mulheres, para homens também, fotografando seres humanos, de forma geral, mas sempre nessa pegada que eu falei, essa coisa da suspensão da realidade, dessa fantasia desconexa, e tudo mais, tem até uns exemplos mais para frente, de retratos masculinos também, mas, é exatamente isso que eu busco, eu sempre, busco essas cores diferentes, que com o rodato de porta, é muito fácil de conseguir, mas eu busco, esse tipo de cores, há um planejamento também das cenas, como é que você planeja um banheiro amarelo, você procura um banheiro amarelo, e fotografa um banheiro amarelo, se o banheiro não for amarelo, aí você não fotografa, é esse que é o planejamento, basicamente, eu fico à procura de lugares, que se encaixam no que eu preciso, mas, seria também o caso de talvez, no futuro, começar a construir cenas, cenários, etc, para encaixar, talvez seria o próximo passo, para encaixar no que eu quero fazer, mas, por enquanto, o que eu estou fazendo, é procurar esses lugares, que se encaixem, que geram esse tipo de cores, e de paleta de cores, que eu preciso, há um planejamento muito grande, com as pessoas que eu vou fotografar, em termos de figurino, de roupa, que combina com os lugares, então, é, eles participam muito, disso, e eu vou encontrando esses lugares, e fazendo, essas fotografias, outra coisa, que eu gosto muito de fazer, quando eu estou pensando, das fotografias, é criar histórias na cabeça, para poder, e às vezes, quando eu falo história, não é história, quando eu falo história, todo mundo imaginar, João acordou, tomou café, foi almoçar, foi trabalhar, depois voltou e dormiu, não é uma história, um tipo de cronológico, mas é uma história, de uma coisa, está acontecendo ali, e aí, eu tento criar uma história, do que está acontecendo ali, para poder, pensando na pessoa, que vai ver, se ela vai pensar, nossa, o que está acontecendo aqui, está acontecendo alguma coisa ali, nessa cena, o que está se passando, e tal, então, às vezes, eu tenho uma locação em mente, eu fico imaginando cenas, de coisas, que poderiam acontecer, se eu estivesse lá, interagindo com aquela pessoa, eu poderia, faz todas as fotos, mas, isso aqui mesmo, é uma pessoa, olhando no espelho, como se não tivesse ninguém vendo ela, na verdade, ela está fazendo uma coisa, que eu faria normalmente, sozinha, aqui, que eu imaginei um coven de bruxas, ou criaturas da natureza, andando juntas, fazendo coisas, na floresta, são sempre histórias muito pagas, e tal, e aqui, a mesma coisa, tem duas versões, dessa foto, que eu, tenho uma dela, dessa moça, que está olhando diretamente, para a câmera, e outra, ela para dentro, eu coloquei essa versão, especificamente aqui, porque, eu acho, uma reflexão muito legal, para quem faz retrato, de quando a pessoa, olha para a câmera, e quando ela olha, para fora da câmera, quando ela olha para fora, parece que você está vendo ela, e que ela não está te vendo, gera a sensação literalmente, e aí, fica uma coisa distante, e tudo mais, por isso que eu acho, eu falo que eu gosto muito, de fotografar gente, olhando para fora da câmera, e quando a pessoa olha, é diferente, ela trava o contato visual com você, e aí, é diferente, a sensação é diferente, quebra um pouco, essa cena de, esse distanciamento, em fotografia de gente pelada, sensual, é muito comum, a pessoa está olhando, para a câmera, para gerar essa coisa, estou te vendo, você está me vendo, provocação e tal, mas é basicamente isso, que eu faço todas as fotos, eu procuro simplificar, ao máximo a informação, tudo que eu tiver de informação, que foge, dessa historinha, que eu criei na cabeça, eu tento eliminar, e se eu não tiver como eliminar, eu simplesmente não fotografo, e eu tenho que simplificar, a informação de cores, de elementos, de coisas acontecendo, e eu acho que é isso, eu queria abrir, ah, o André perguntou um negócio, lá fora, eu vou começar com a pergunta dele, mas se você quiser perguntar outras coisas, agora eu estou abrindo oficialmente, a hora de perguntas, mas o André perguntou, Neto, como eu vi a fotografia, como é que é, se você está no fotógrafo comercial, que é uma pergunta super comum, que todo mundo tem, e é uma resposta difícil, porque isso acontece de maneira mais ou menos diferente para cada um, mas se eu pudesse falar, um padrão que eu vi em todas as pessoas que foram meus alunos, que como eu disse, eu sou mais professor do que fotógrafo, é a minha renda principal, é como professor, certamente, do que como fotógrafo, o padrão maior que eu vejo é, essas pessoas têm que encaixar, o que elas querem mostrar, a parte autoral delas, com uma demanda que já existe, em certa quantidade, e é o jeito mais fácil, entre aspas, de você se tornar uma pessoa comercial, você não pode querer ser um cara puta artista, fazendo só coisas estranhas, entre aspas, e querer que isso seja vendido rapidamente, e todo mundo começa a querer te contratar para fotografar, isso pode acontecer, mas é mais raro, o normal é todo mundo começar a fazer coisas, direcionar o trabalho, todo mundo que eu vejo, sendo bem sucedido comercialmente, vendendo fotografia, vendendo ensaio, retrato, etc, juntar o que você quer fazer, com a demanda que já existe, se você faz isso, comercialmente, você vai ser bem sucedido, vendendo fotografia, se você desloca muito, o que você quer fazer, das coisas que são procuradas normalmente, por pessoas, aí vai ser mais difícil, você vender, é basicamente isso, não tem muito segredo, eu posso citar, porque as pessoas conseguiram ser fotógrafos comerciais, rapidamente, vendendo coisas que são muito fora do que todo mundo quer, isso acontece, mas o tempo de construção, ele é muito maior, demora muito tempo, você construir uma linguagem, há 30 anos, até todo mundo começar, nossa, que é tão legal, vou começar a querer fazer isso, tem vários tipos, produtos fotográficos, que são vendidos hoje, extremamente bem, bem sucedidos, que começaram com a pessoa, fazendo uma coisa, vou citar dois, ensaio de grávida, ensaio de newborn, ensaio de newborn começou, essa pessoa esqueceu o nome, mas é uma mulher, ela começou fazendo aqueles ensaio de newborn, especificamente, todo mundo vê, e vira um produto comercial, como? Any Kids, Any Kids, e aí, virou um produto, agora todo mundo está vendendo, e há uma demanda, isso existe, as pessoas pensam, fotografia de bebê, ela imagina aquela foto, e os fotógrafos que se propõem a fazer aquilo, eles se propõem a fazer especificamente aquela linguagem, aquela mulher criou, é claro que, eventualmente, alguém cria uma coisa diferente, outro um pouquinho para cá, outro um pouquinho para cá, mas ainda assim, é uma linguagem que ela criou, e depois de muitos anos, aquela coisa virou uma demanda, e as pessoas vendem aquilo, a mesma coisa que um ensaio de grávida, salvo um ano, mas eu acho que é isso mesmo, o primeiro ensaio, assim, tem uma pessoa no estúdio, com a barriga e tal, e de vangeria, aquela coisa bem, ensaio padrão de grávida, foi a Demi Moore, na revista dos anos 90, do começo dos anos 90, e aquilo foi crescendo, crescendo, e hoje existe um produto no mercado, que se chama ensaio de grávida, ensaio sensual, começou com pessoas famosas, atrizes, etc, fazendo revistas, todo mundo acha que viu, e de repente, hoje vira um produto, tem pessoas que vivem disso, vendendo, mas é um produto já esperado, ninguém espera, ninguém se levanta de casa, tranquilo, um dia, e fala assim, hoje eu vou fazer umas fotos, igual essas do Alberto, que estão na parede aqui, é muito raro, você tem que conhecer o Alberto, conhecer o trabalho dele, tem que ser, e aí ela planeja um dia, vai encontrar o Alberto, fazer as fotos que ele faz, desse jeito, mas normalmente, quando a pessoa pensa em, sai de nu, o que vai ser? Ah, eu com lingerie, vedinho na boca, aquele negócio, vem, é o padrão, 90% das pessoas pensam isso, e é o produto pronto, esse é o produto pronto, se você quer ser extremamente comercial, com fotografia rápido, é isso, o caminho é esse, não tem, é meio difícil, tentar fazer o contrário, você pode tentar, e pode ser bem sucedido, mas é raro, na minha experiência, vendo pessoas, fazendo justamente esse caminho, que você está querendo fazer, por exemplo, ou tentando, ou pensando em fazer, esse caminho de vender, essa fotografia, tanto que o Alberto, estou falando certo, tanto que o caminho, o caminho mais provável, para o Alberto agora, por exemplo, no caso do, das fotos dele, das séries que ele tem, do melancolismo, ela crua, etc, não é vender ensaio, ela crua, é vender quadro, porque é o tipo de pessoa, que está procurando justamente, coisas diferentes, é no mercado de arte, ele não vai tentar viver, de vender ensaio, para 20 pessoas por mês, entendeu, 20 pessoas por mês, ele tem que fazer ensaio normal, normal entre aspas, que as pessoas já imaginam, já se imaginam, dentro daquilo, então, a minha resposta, para a sua pergunta é essa, que pode ser que alguns, você não concorda, mas é a minha resposta, é, Ricardo falou que tinha alguma pergunta, que eu queria, são muitos lados, quem está fazendo alguma coisa, é muito relativo, a gente é muito amigo, e o processo não vai acontecer, ou se é que é o final, tudo se encontra, claro, sim, eu quero ser artista, você é um cara, um pouco mais prático, sim, um pouco mais, pensando, é difícil, não tem como, medir essas coisas, é muito complicado, sabe, é, você, se tomar o parámino, você fazer, um bolo, né, um bolo, não, você tem um bolo, sim, você tem uma produção, para fazer um bolo, isso, é, não tem um bolo, você tem que fazer, às vezes tem receita, dependendo do que você quer fazer, um bolo, um bolo, um bolo, mas é um bolo, mas talvez se fosse um bolo, que é um losão, uma pirâmide, com giló, poucas pessoas vão querer, até todo mundo acostumar, mas o bolo normal, tipo lá, tipo os louranos em cima, é mais fácil de vender, pelo menos hoje, é, é, você falou que você, prepara receita do bolo, você planeja, você, sim, uma, 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 duas perguntas, tem uma, você, legenda as suas fotos, como você disse, você conta uma história, para você, para criar a foto, quando a foto, ela tem legenda, ela tem história, se você fosse, por quatro, da parede, haveriam resenhas, você conduziria o olhar, para aquilo que você pensou, ou você aceitaria, que as pessoas vissem, de forma diferente, do que você criou? Eu aceitaria, completamente, eu sou, eu sou muito ligado com música, estudei conservatório, 12 anos, porrada, instrumento, eu componho, só para mim, guardo no computador, e tal, mas eu gosto muito de música, e aí, e eu acho que música, cada um entende do jeito, que ele entende, a mesma letra, tem pessoas que tem interpretações diferentes, de acordo com as experiências de vida, então, eu acho que seria muito pretensão minha, querer que todo mundo interpretasse, a mesma história, do mesmo jeito, que eu interpretei, às vezes acontece, por exemplo, dar o exemplo do Beto de novo, porque eu adoro analogias, mas é porque o Beto é muito bom, o Beto falou, que a Denise, a primeira vez que conheceu ela, ela olhou para a foto dele, e falou, isso é Lázaro Montrino, e foi a primeira pessoa que ele pensou, quando ele estava planejando melancolia, né? Uma série que eu fiz, curta, me demorou dois meses para fazer, e a minha primeira referência, foi o Lázaro Montrino, então, ela leu isso, e aí, quando eu mostrei a imagem para ela, e o computador, eu não sabia nada, ela olhou, e se ela confia, aí eu quase, eu peguei uma gazela, só de dentro. Isso quando acontece, é excelente, mas nem sempre acontece, e não tem como controlar, a vida é sem controle, essas coisas sem controle. Você pensa na música, seria jazz? Eu tenho músicas para as fotos, eu imagino, as coisas, as músicas que eu faço, eu imagino as cenas que passam na minha cabeça, quando eu estou fazendo música, é do mesmo jeito que... Mas que estilo musical seria o seu sócio, se você tivesse que formar próximo? Jazz? Não, não seria jazz, eu gosto de jazz, não seria jazz, música chata pra caralho, é uma música chatinha, assim, é, só eu que gosto, é uma música chata, você já chegou a contar música enquanto fotografa? Não, eu odeio música enquanto fotografa, porque eu preciso que as pessoas concentrem nas músicas, desculpa, concentrem no que eu estou conversando com elas, e quando eu coloco música, eu conto a música, eu fico, todos os conhecem, eu fico a sorrir a música, e acho que a pessoa que eu entro nessa, então eu odeio música. É, eu odeio, eu gosto de silêncio, eu preciso de silêncio. Eu fico o dia inteiro nessa merda, é foda, é foda, mas eu acho que a música, no meu caso, desconcentra a pessoa porque eu quero, eu preciso que as pessoas fiquem mais introspectivas, concentradas, pode até ter música que gera isso na pessoa, mas ainda assim, depende, porque talvez ele fique concentrado, introspectivo com o bar, e eu com a mesma música de bar, eu fico agitado, e quero ficar em pé, e conversando, então eu não tenho como controlar a interpretação, qual o peso da música, então eu prefiro ficar sem música, eu fico no silêncio. Aproveitando, quando você vai fotografar com as pessoas, se você não conhece elas, se você já chegou assim, vai combinar, você vai fotografar com as pessoas, você está o tempo inteiro, enquanto você está fotografando, se você vai fotografar com as pessoas, e conhecer elas? O tempo inteiro que eu estou fotografando, eu estou atuando. Eu sou eu, sempre um pouco, porque eu sou, eu não tenho, é difícil, eu não sou um ator, na palavra mais específica, mas ao mesmo tempo, eu fico tentando, é muito difícil manter isso o tempo inteiro, principalmente se for longo, mas o tempo inteiro eu estou tentando fazer coisas que geram as reações que eu preciso, porque se eu ficar, eu quero a pessoa super triste, se eu ficar contando piada, que para mim é muito fácil, mas se eu ficar contando, eu tenho que segurar, porque se eu ficar contando piada, vai ser difícil extrair dessa pessoa, então eu meio que atuo um pouco, se eu preciso de uma coisa, para poder ter a reação específica da pessoa também, é isso, eu acho, é o espelho justamente, se eu quero uma pessoa triste, não é esse caso aqui, mas sei lá, pessoa triste, perspectiva, não, eu te garanto, não tem música ligada, eu baixo a bola, eu tento ficar mais sério, abaixo o tom de voz, falo mais grave, Então seria coerente dizer que tu planeja de maneira exacerbada? Poderia ser, poderia ser, está quase uma sessão de psiquiatriz aqui, mas não é exacerbado não, o pessoal que trabalha de publicidade, está acostumado com muito mais que isso, é muito mais planejamento, o meu é muito pouco, comparado com quem planeja de verdade, vai para fazer qualquer foto de anúncio, não foi uma, nem foram de 3 vezes, 37, aqui que tu tentas controlar, claro, controlar sempre, toda a possibilidade de resultado, exatamente, para eu conseguir ter o mesmo resultado, porque eu sei que se eu não controlar, se eu perco uma variável, aí eu simplesmente não vou ter resultado, eu vou ter vários resultados, que eu vou ter que ficar catando alguns, ah, esse aqui encaixa no que eu quis, esse não encaixa, para mim a melhor maneira de conseguir um resultado constante e controlável é ter controle do processo, é a mesma coisa que acontece na indústria, eu quero fazer, eu tinha um cliente que fazia, que chama Novo Nord, eles fazem caneta de insulina, e eles fazem 100 mil canetas por dia, e na indústria a ideia é fazer a mesma caneta igual, não pode mudar nada, se mudar um pedacinho, essa caneta é descartada e incinerada, então, como que eles ficam nesse processo? eles controlam absolutamente todas as variáveis, inclusive as variáveis humanas, tem o tipo de pessoa específica, que eles querem que trabalhe lá dentro, e tal, não é uma indústria, obviamente, eu não sou nesse nível industrial de fotografia, mas, é uma boa analogia no sentido de que, se você quer ter um resultado X, para você ter mais vezes aquele resultado X, tem que ter um controle mais específico do processo, se você tem um controle muito solto, não tem processo, você vai ter resultados variáveis, demais, isso faz parte de qualquer pessoa que presta serviço, quem presta serviço, serviço tem a ver com ser humano, e o ser humano é variável, quem presta serviço, tenta matar um pouco essa variável humana, para poder ter um serviço com menos variabilidade, porque, já pensou se eu entro no estúdio do Ricardo e do Gabriel, a impressão que eles mostram para mim, que eles fizeram para fulano, é a impressão X, eu olho aquilo, olha que ótimo, adorei a impressão, o trabalho é excelente, muita qualidade e tal, aí a minha sai Y, não sai igual eu vi da outra pessoa, isso é controle de variabilidade, e eles tem os processos deles lá, para controlar essa variabilidade, no meu caso, ninguém está me cobrando isso, só eu mesmo estou me cobrando, então, eu tenho um, para eu conseguir meu resultado, para eu ganhar meu biscoito, ficar feliz, ah, consegui a foto que eu queria, eu tenho que controlar a variável, as variáveis, e quanto mais eu tenho controle disso, em geral, mais eu acerto, se eu não tenho controle nenhum, eu não acerto quase nunca, acerto de vez em quando, igual a qualquer pessoa, com a câmera na mão, sem pensar, a parte de controle, não, você cobrar, essa redução da variabilidade, de você para você mesmo, não a ponto de eu ficar triste, assim, tem coisas que, quando tem coisas que eu não tenho controle, eu simplesmente aceito, eu não sou esse tipo de pessoa que fica, remoendo a situação, nossa, não consegui fazer aquilo. Tem uma tempestade nesse dia? Não, aí dependendo, ou eu desmarco, ou eu desmarco. No caso da pentadis, especificamente, é muito difícil, fotografar com ela, em qualquer situação, de qualquer baixa luz, qualquer pouca luz, para a pentadis, é muito pouca luz. Então, no caso da tempestade, por exemplo, ficaria muito difícil. Aqui já estava escuro, eu estava com um tripé na pentadis, dando um barra 15, nesse quarto aqui. Agora, você falou da variabilidade, da saída, da impressão. Ah, nesse caso, eu entendo o que isso, eu falei só de analogia mesmo. Você já tem o seu, todo o seu processo, vai sair em tais coisas, vai sair com uma grande diferença. No caso da, no caso da, do negativo, especificamente? Não, da impressão, você fala de saída. Eu faço muito pouca impressão, muito pouca impressão. Então, a minha saída é digital, e o meu processo digital, tem um vídeo no YouTube, alguém quiser ver, está lá. Você deve ter visto um vídeo, como eu chego nas cores, especificamente. Aí, eu... Você não se preocupa nessas coisas, não precisa entender. Não, sim, mas eu... Você não se preocupa com as cores, como vai ficar essa foto revelada, impressa, ou... Ainda não, mas é uma coisa que está começando a se mostrar. E aí, mas nesse caso, eu tenho um arquivo X pronto, eu dependo de ver uma coisa no meu monitor, e sair do mesmo jeito na impressora. E aí, como é uma coisa crescente na minha cabeça, agora eu preciso me preocupar mais com o monitor, calibração, e... Mesma coisa no negativo. Se eu imprimo todo dia num estudo diferente, num print diferente, eu vou ter resultados sempre diferentes, eu nunca vou conseguir alcançar um resultado específico. Então, você tem que revelar também. Então, quando eu estava revelando em casa, com químicos completamente aleatórios, coisa muito louca, aí eu tinha... Era mais difícil controlar, mas já tinha o resultado esperado. Quando eu comecei a revelar no Pedro, seu João, que é do Pedro, que é de cima de foto, aí eu tenho um resultado X. Aí teve uma hora que eu comecei a descobrir que seu João estava limpando a máquina. Aí eu tinha que gastar cinco horas no Photoshop, aí eu passei para o seu Joel. O seu Joel é diferente, porque aí vem... muda. E aí, tudo bem, revela mais 50 rolos, seu Joel, aí beleza. Já sei o que esperar do seu Joel. E agora eu estou com outro laboratório, que é o Supercâmera lá em BH. Mas o processo dele, pelo menos, é mais limpo, porque eles limpam a máquina, por incrível que pareça, eles limpam a cada semana, que é um negócio que hoje em dia não existe mais. deixa eu perguntar, com relação à composição, nas suas fotos eu percebo uma importância bem grande da composição, o que você faz para a gente um pouco de como é esse processo de composição e qual é o peso dele na sua linguagem e também o peso na linguagem corporal que você utiliza. Eu quero dizer, que mensagem você consegue você efetivamente trazer, qual a importância disso, quanto da linguagem corporal, quanto da composição? linguagem corporal, em geral, sempre para dentro, é sempre introspectivo, então nunca está a pessoa assim, e o sorrisão, está sempre um negócio para dentro, mais para cá, com suavidade, um relaxamento, nunca é tenso, entendeu? Então isso é importante para mim, para passar essa sensação de distanciamento e tem as cores que entram na composição, então tem que olhar de fato os lugares que eu vou fotografar para poder conseguir chegar nesse minimalismo de cores, de paleta de cores, não é que são poucas cores, mas são cores complementares, então isso entra no lugar, na composição, e eu sou muito fã de retratos que não são só o retrato padrão, o que é o retrato padrão? É o retrato de busto, é o rosto 3x4, o retrato mais padrão que existe, eu sou muito fã de retratos onde o cenário também participa um pouco, então acho que são as três coisas principais da minha composição, esses são os três pontos principais. Então, eu vou passar, nossa, tem 63 slides, está nos 25, porque eu falo, mas eu não mostro nada. Outra coisa, eu não sou purista, o pessoal do Analogica é muito, nossa, só pode ser o que ficar no frame, não posso girar o frame para poder alinhar, as linhas, eu sou, não estou nem aí, às vezes, é muito assim, eu não consigo achar a coisa específica, mas o lugar está quase pronto para ser o que eu quero, eu não estou nem aí, eu escaneio para o Photoshop, meu negativo vai ser diferente, você pode ter certeza disso. Então, o arquivo que fica valendo é o PSD que fica lá guardado, que já tem tratamento, de tirar as coisas, essa aqui é uma boa imagem nesse sentido, porque eu tenho um palco lá atrás que ele não devia estar ali, e a verdade é que eu não consegui tirar no Photoshop, porque eu não sei, aí, não consigo, não tenho essa habilidade, mas ele não devia estar lá e eu não consegui arrastar ele, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas ele estava para afusado no chão, então, é um palco, era um salão de palestras, eu não consegui tirar e não consegui tirar no Photoshop também, mas eu vou ter certeza que minha intenção era que ele não estivesse lá, porque eu acho que ele rouba a cena da moça, porque deveria ser ela e as minhas. Nem tinha... Eu tenho uma pergunta, eu queria saber quantas pessoas estão envolvidas no Photoshop? Só eu, só eu. E o que está acontecendo em pó, quando você estiver falando? Isso é uma pergunta excelente, porque muita gente que eu vou fotografar, principalmente clientes que nunca fotografaram na vida, perguntam, ai Neto, mas como é que é? Eu quero fazer um negócio meio sensual, que mostra um pouco de pele, eu não queria que tivesse muitas pessoas e tal, e eu falei, ah, não pode ter, porque tinha muitas pessoas, eu não consigo criar esse clima de introspecção, então não pode ter ninguém. Por exemplo, eu adoro flash, eu não uso, porque se eu ligo um flash, acaba esse clima, vira um negócio muito técnico, muito... A Pentax eu acho que atrapalha, porque ela é muito grande, a câmera é muito intimidadora, e... né? É um negócio gigante, uma pessoa que não está acostumada com essas câmeras assim, fica assim, nossa, um puto do meu câmera na minha frente e tal. Então, não tem ninguém, eu faço muita questão que não tem ninguém. é só se eu realmente precisar... Autoralmente, ou seja, o que eu quero, o meu ideal é não ter maquiagem. Eu gosto de ter pouca maquiagem para que facilite meu processo de tirar pequenas marcas temporárias na pele, tipo espinha, cravo, cicatriz, uma coisa, dependendo de como for a foto. Mas, idealmente, a mim não tem maquiagem, basicamente, não tem. e nessa câmera, na verdade, eu uso sempre a abertura máxima, que eu, como eu disse, adoro a profundidade de campo baixa, né? É a grande área. Ah, para quem nunca viu, ela está aqui. Vocês querem passar de mão em mão? Pode passar. É bom que você sente o peso, quem nunca pegou. Só não deixe cair, senão eu vou ficar muito triste. Vamos? Eu não fotografo de tripé, e essa que eu vou responder agora. Como eu fotografo fora de tripé, e às vezes sempre no escuro, essa câmera eu já testei. para não borrar movimento, é 1 barra 250 para cima. Mas, como eu estou sempre em lugares muito escuros, uns 3 para 4 quilos, como eu estou sempre em lugares muito escuros, eu sou obrigado a usar menos 1 barra 250. E aí sempre, sempre está presente, quando você vai dar zoom, na foto, tudo, então um borrão que está lá, de movimento, porque abaixo de 1 barra 250, é impossível usar isso aqui na mão, sem o borrão. Não, não põe tripé. Porque esse borrão me ajuda a deixar a coisa, a pele, principalmente no caso de pessoas, mais borrado e com menos detalhe. Eu não fotografo para detalhe em pele. É diferente do que a maioria das pessoas quer. Eu não quero detalhe, porque se eu tenho detalhe, é pior para mim. É mais coisa para ver. Quando eu borro, eu tenho menos informação. Menos tripé lá. Mas tem hora que eu tenho uso tripé, porque realmente ele é muito escuro. Essa lente dela, a distância da lente, para o filme lá atrás, é isso aqui. Então, imagina que na câmera, na Sony, que está ali filmando, a distância da lente para o sensor é muito curta, a luz chega com mais força. E nessa aqui, está muito longe. Então, ela já chega escura, e as lentes de médio formato são todas, em geral, F4, e às vezes, F2.8. Às vezes. F2.8, na verdade, é muito claro. F2.4? F2.4. Por isso que eu adoro. Então, são lentes que não são muito claras, e filme não tem. Para quem usa filme, o fato de você usar um filme 800, 3200, na minha experiência, não quer dizer que você consegue fotografar no escuro. Não é igual ao digital. Então, quer dizer que você pode usar a velocidade mais rápida. Mas, mesmo assim, você tem que sempre deixar entrar muita luz. No meu caso, mais ainda, porque eu gosto de fotometrar para saturar de informação de luz. Então, quem já me fotografou, já cansou de ver. na mão, um barra 30, um barra 60 nessa câmera. Aí, quando chega um barra 15, eu começo por outro pé. Às vezes, um monopé, só para não tremer e tal. Mas, é porque eu não importo com burrão. Quem importa com burrão, não vou usar isso aqui. Abaixa um barra 250 na mão, porque vai burrar. Em algum nível, borra. Não tem jeito. O obturador, ele é um tapa na cara, é um soco na cara. E tal. E aí, você... Treme, meu espelho treme. Não é um tipo de câmera para usar na mão, assim, tão livremente. Mas dá. Dá. Principalmente, é muita luz. É... Sim. Hoje, a gente tinha perguntado sobre linguagem corporal, mas você pode falar um pouquinho mais como você faz a direção da coisa, como você quer planejar tudo. Você já vai lá sabendo que a pessoa é uma coisa que você quer que a pessoa faça, mas se você chegar lá a pessoa é um pouquinho mais travada, sei lá, como você trabalha ali? É... Eu acho que, uma vez, há uns seis anos atrás, sete anos atrás, eu participei de um casting para um filme, um curto-metragem, mas com um cara que tinha muita experiência, então foi uma experiência muito boa para mim. Ele foi procurar os atores para encaixar nos personagens. E eu fiquei lá, na verdade, eu estava só filmando os atores para depois ele ter um... Ele poder reassistir as audições. E aí, eu fiquei reassistindo com ele e eu vi todos os comentários que ele fazia quando a pessoa saía. E o que ele falava é, esse cara não é... Vamos falar que o personagem é João. E às vezes o cara chegava e era um puta ator fazer um trabalho assim e eu achava genial. Ele falava, esse cara não é João. Porque no meu roteiro, João, a pessoa assim, eu não consigo enxergar João nesse cara. Eu tenho que achar João. E aí chegava uma pessoa que às vezes tinha um... não era um ator, vamos dizer assim, que entrava no personagem. Mas a personalidade dele já era tão o personagem dele que esse cara ganhava o lugar no filme. E aí, foi a primeira vez que eu tive um insight que no caso, pelo menos no trabalho autoral, eu tenho que achar as pessoas que já são os personagens que eu quero. As pessoas que conseguem ser... Tem gente que não consegue ser introspectiva. Eu não vou tentar extrair da pessoa uma coisa que ela não é. Por mais que... Eu não vou lembrar o nome de nenhum ator, mas todo mundo sabe que tem atores que são muito melhores para fazer o papel do louco. Já o outro, o papel do vilão. O outro... Já pegar um cara que faz... Ele tem cara, o jeito de vilão, você colocar ele para ser o mocinho é difícil também, porque não é aquela pessoa. Por mais que ele seja o melhor ator do mundo, ele tem papéis para ele e papéis que não são para ele. E a mesma coisa eu acho com o modelo. E essa parte é legal porque vale tanto... No meu caso, eu tenho um objetivo específico autoral, mas no caso de um cliente mesmo que chega para me fotografar, tem clientes que vêm e me contratam para fazer essa fotografia que eu faço e eu falo... Eu tenho que conversar com a pessoa e explicar, olha, de tudo que eu vi de você, que a gente está conversando, que eu estou te lendo aqui, você não é o tipo de pessoa que vai encaixar especificamente nisso que você está vendo que está aqui no meu trabalho. A gente vai ter que adaptar isso para ser mais você, porque senão vai ficar falso e acho que a palavra é brega, fica brega, fica falso, fica estranho. É igual você ver um filme do super-homem, naquele negócio da suspensão de realidade e falar, putz, mas esse cara está voando, o problema é ele voar, ele nasceu em outro planeta e você... Mas quebra a suspensão de realidade. Aquela meio que chato, você fica lá, a mesma coisa, você está extraindo da pessoa uma expressão que ela não tem, que é difícil para ela. Então, no caso do autoral, tem pessoas que eu... Ah, essa pessoa eu já sei, ela encaixa aqui, vai dar certo. Já para... No trabalho que eu sou contratado, eu tenho que fazer, eu tenho que tentar me moldar também para as pessoas, porque senão vai ficar mal a direção. Eu também acredito muito que direção tem a ver com o que você é também. Tem pessoas que são mais expansivas de falar, de conversar, eles conseguem extrair reações de um jeito da pessoa. Já outras pessoas são de outra maneira, mais tímidas, fotógrafos, estou falando, são tímidas, eles conseguem extrair outras reações. Para mim, é difícil fazer aquela espontaneidade que o Cezão faz, as pessoas saltando, rindo, aquela coisa, ah, e tal. Eu não consigo fazer isso, mas ele faz, porque ele é daquele jeito. Eu não sou daquele jeito que ele é, então para mim é difícil extrair essas reações também. Então, essa coisa da direção conta muito, sabe, você descobrir quem você é, o jeito que você é, e a pessoa que você é.